Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e é isso mesmo galera, o pau tá comendo na CD Projekt Red Vamos ver, esse aqui deve ser um dos primeiros vídeos que vocês vão ver sobre isso, eu acho, não sei se vai chegar até vocês Mas se você não é inscrito, se inscreva no canal e me segue lá no Instagram Eu sempre trago stories, fazendo... mostrando as atualidades, atualizações de jogos, etc, etc, beleza? Vamos ao que interessa aqui Bom, o drama de Cyberpunk vocês já estão acompanhando aí, né? Bugs e mais bugs no Playstation 4, no Xbox, muitos problemas, muitos bugs Já tiraram do ar hoje de manhã, ontem à noite, né? A PS Store tirou, Cyberpunk já está reembolsando quem quiser o reembolso do jogo A Microsoft, só já é uma notícia nova aqui, a Microsoft vai reembolsar também quem quiser estornar o jogo E as ações da CD Projekt Red já começaram a cair na bolsa de valores Então o negócio está ruim, mas o que ninguém sabia e que foi revelado por uma... Olha que loucura, isso aqui é cinista, uma reportagem da Bloomberg Preste atenção e preste atenção O título é Revolução no ar entre os funcionários da CD Projekt É cara, estão achando que é uma revolução lá dentro É o seguinte, foi feita uma reunião com os membros da diretoria pedindo desculpa, né? Vocês viram isso daí, nós nos responsabilizamos, pedimos desculpas aos usuários E por aí vai, isso aí todo mundo viu Só que, agora que vem um detalhe, foi realizada uma conferência na última quinta-feira, ontem, dia 17 de dezembro E aí um dos funcionários fez uma pergunta aberta assim na cara Por que foi dito que em janeiro, que o jogo estava completo e jogável, quando isso não era verdade? Aí a diretoria falou que ia tomar responsabilidade Então, quer dizer, eles já sabiam que o jogo não estava completo Aí um outro desenvolvedor falou o seguinte Se os diretores da CD Projekt Red não achavam uma hipocrisia fazer um jogo sobre exploração corporativa Quando esperavam que seus funcionários trabalhassem horas extras Caraca, ninguém está revoltado lá na Projekt Red Cara, o bicho está pegando Com essas informações, com certeza, as ações da Projekt Red já caíram mais ainda na bolsa de valores Cara, realmente o clima está tenso Está todo mundo estressado com o Projekt Red Os programadores não sabem mais o que fazer Não adianta contratar, eu falei isso no meu... Botei no meu Twitter, né? Me siga no Twitter e no meu Instagram também, inclusive Eu falei lá no meu Twitter Não adianta você, na altura do campeonato, contratar mais ninguém Só tem um jeito, galera É quem está lá trabalhar mais horas e passo a passo ir focando os problemas e resolvendo os problemas Cara, é muito difícil Já passei por uma situação parecida, não foi igual, porque esse aí é um caos Esse é um mundial, né? O meu problema foi local Eu consegui resolver Deu um prejuízo, deu um prejuízo Mas assim, dá pra resolver? Dá Mas assim, todo mundo tem que trabalhar mais horas Mas eles vão conseguir trabalhar mais horas, e trabalhar focado, e trabalhar em paz Sendo que eles já haviam de uma... Um trabalho pesado e forçado anteriormente? Acho difícil também Com esse clima de tensão no ar, será que os programadores vão conseguir fazer seu trabalho em paz? Cara, muito difícil também Será que Cyberpunk ou Cyberbug 2077 foi o grande fiasco de 2020? Ou 2020 ainda pode piorar? Será que pode piorar ainda pro final de 2020? Faltam só 10 dias pro final de 2020, né? 12 dias 13 Será que dá pra piorar? Acho que não dá não, cara Bom, são muitas informações O que você tá achando disso tudo? Eu quero saber Deixa seu comentário aqui embaixo Eu acho que realmente Foi tenso, foi feio Mas dá pra corrigir Eles tão dizendo que janeiro, fevereiro, talvez corrija Não sabemos se será corrigido ou não Deixa aqui embaixo seu comentário Quero saber Eu vou trocando uma ideia sempre com a galera aqui nos comentários Se inscreva no canal E não esquece de me seguir no Twitter, Facebook Cara, deixa seu like Ajuda muito o canal aqui, falou? Compartilha com os amigos também Agradeço a sua audiência, estamos juntos E vamos ver o que vai acontecer Um abraço Valeu Fui